Bom, eu estou aqui com o Carlos Greice Jr., o Carlinhos, que é o criador da International Federation of Brazilian Jiu-Jitsu e da Confederação Brasileira. Conta pra gente, qual é a situação do Jiu-Jitsu na atualidade brasileira? Olha, o Jiu-Jitsu vem crescendo no Brasil como vem crescendo no mundo inteiro. O Brasil, por ter sido o país que começou a desenvolver o Jiu-Jitsu primeiro, ele continua na liderança em quantidade de atleta, em maior quantidade de campeões. Eu acho que o Brasil ainda vai se manter um tempo nessa liderança até que outros países consigam desenvolver o Jiu-Jitsu como o Brasil já desenvolveu. No que consiste a filosofia desse esporte? A filosofia do Jiu-Jitsu principal é melhorar o ser humano. Através do Jiu-Jitsu, a pessoa pode ir se aprimorando interiormente, desenvolvendo as suas qualidades, para começar a se entender melhor, começar a ficar uma pessoa mais tolerante, perder o medo de várias coisas e passa a entender a vida melhor cada vez que ela se aprofunda mais dentro do Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu, ele recebe alguma ajuda financeira do governo? O Jiu-Jitsu, por não ser olímpico, é uma praxe dentro do esporte nacional que os esportes olímpicos, através do Comitê Olímpico Brasileiro, recebam incentivos financeiros para que se fabriquem atletas para representar o Brasil nas Olimpíadas. Como o Jiu-Jitsu é um esporte que ainda não está nesse nível de campeonatos olímpicos, o Brasil não recebe um dinheiro específico como outros esportes olímpicos recebem. Mas sempre recebem uma ajuda, uma federação de um estado recebe, às vezes, de uma prefeitura um incentivo. Existem alguns incentivos que o governo dá, o governo federal dá, a Bolsa Atleta. Então, isso vai ajudando alguma coisa. Não tem, assim, um incentivo direto, mas depende muito do seu contato. Um incentivo, assim, mais local, tem alguns campeonatos, prefeituras, estados, às vezes, eles dão um incentivo. Por que o Jiu ainda não é considerado uma modalidade olímpica? Para se tornar um esporte olímpico, é necessário que tenha quase 100 países com essa infraestrutura, com equipes masculina e feminina. Então, acho que isso vai demorar um tempo ainda para o Jiu-Jitsu se tornar olímpico. Qual é o peso da responsabilidade da família Grace de levar essa filosofia adiante? Olha, a minha família, eu acho que isso aí é uma coisa um pouco, assim, kármica nossa, de... Todos os homens da minha família, meu pai teve 21 filhos, né? E todos os homens se dedicam ao Jiu-Jitsu, dão aulas de Jiu-Jitsu. Tem essa filosofia de expandir esse esporte. Meu pai, meus tios passaram isso para a gente, a gente passa isso para outras pessoas. Eu acho que o Jiu-Jitsu, ele é uma coisa tão boa que... A gente tem a obrigação de passar isso adiante. Quem é o melhor atleta de Jiu-Jitsu no momento? O rapaz que tem o atleta, que tem mais ganho campeonatos, é um sobrinho meu chamado Roger Grace. Ele é o atual campeão mundial absoluto, então eu acho que ele seria, né? Se eu tivesse que considerar alguém o melhor atleta do mundo, eu acho que seria ele, o atleta de Jiu-Jitsu. Você dedicou toda a sua vida a esse esporte, o que ele te trouxe? Acho que o Jiu-Jitsu me trouxe praticamente tudo, tá? Criou a minha personalidade, acho que o que eu sou hoje, eu devo a minha criação dentro do Jiu-Jitsu. E por eu ter recebido isso, eu acho muito importante eu passar isso adiante para outras pessoas. Como presidente da Confederação, na tua visão, qual é o futuro desse esporte? Eu acho que o Jiu-Jitsu vai ser, eu acho que o esporte de luta vai ser o esporte mais forte que vai ter no mundo, em pouco tempo. Acho que hoje o esporte que mais se fala no mundo seria o MMA, né? Que virou um esporte de massa, televisão, ele tomou o lugar do boxe. E isso se deve à influência do Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu trouxe o MMA à tona. Então, eu vejo que todos os esportes no mundo estão sentindo a necessidade de terem que aprender Jiu-Jitsu. Então, o cara que faz qualquer esporte de contato, ele acaba, no final, indo para o Jiu-Jitsu. Por isso que eu acho que o Jiu-Jitsu vai ser um esporte que vai abranger tudo. E que, em mais 10 anos, acho que o Jiu-Jitsu vai ser o maior esporte de luta existente no planeta. O que você acha do Brasil sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas? Eu acho que isso é muito bom para o Brasil, porque coloca o Brasil lá fora em evidência. O mundo inteiro, saber o que está acontecendo dentro do Brasil, existem investimentos. E acho que é muito bom para o Brasil, para os brasileiros, essa propaganda que está tendo agora. Fala um pouco do livro que o seu pai escreveu. Na verdade, esse livro não foi escrito pelo meu pai, foi escrito pela minha irmã. Estava fazendo a biografia do meu pai e um pouco da nossa família, contando a história, como tudo se começou. As pessoas que querem entender um pouco da família Gracie, ficar um pouco com a família Gracie, o que aconteceu, como é que ela se desenvolveu. Esse livro é um livro, assim, praticamente científico, né? Foi feito em buscas jornalísticas, não é um romance. É um livro, tipo, mais real sobre o que aconteceu na família Gracie, como é que meu pai fez tudo. Meu pai tem uma vida muito interessante. Ele teve seis esposas, teve 21 filhos. Ele implantou essa arte marcial aqui no Brasil, um cara com 63 quilos. Então, ele teve uma influência muito grande dentro da cultura brasileira. Então, acho que esse livro é um livro interessante que as pessoas deveriam ler para entender um pouco mais do Jiu-Jitsu. Manda. Mas eu vou botar isso, Jiu-Jitsu, na minha barriga. Pronto, já boto o piso na barriga do cara aqui, mas que isso? Pronto, já boto o piso na barriga do cara aqui, mas que isso? Pronto, já boto o piso na barriga do cara aqui, mas que isso? Pronto, já boto o piso na barriga do cara aqui, mas que isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri